Opa! Acharam que não tinha ninguém aqui, né? Fala, rapaziada! Deixa o like no vídeo, comenta e curte pra gente trazer mais e incentivar nós. Valeu! O cara não tá aqui, tá ligado? Não é, Lerda! O cara tem a casinha. Mape a casinha. Verde, verde. Matou dois. Quem matei? Matei um do fundo, matei um do fundo, dois piques de direita lá. Vai ter agora que nem esquerda só, ali no galão vermelho. Não? A pala morreu, eu acho. Galão vermelho, galão vermelho. Ali é a praia do galão? Aham, sim. Tem duas no pé. Vai lá, eu do piques de direita não tem, sim, a praia do galão. Piques de direita não tem, piques de direita não tem, já matei. Só tem esse cara vivo? Tá dando o bracinho. Só tem, só tem. Eu vou rixar pela direita aqui. Eu vou passar ele lá, tipo de fotoada. Tem mais um no pé dele. É só matar ele no pé, gente. Vai ele no meio dele. Vai pro meio dele, é só matar o pé dele. Tá dando aqui, Sassá. Ele abriu aqui pra... pra direita. Ah, viadão que a bola... Eita, Sassá. Matei, matei. Oi? Matei, matei. Matei, matei. A sua é mais boa que no fundo, tá? Você escabou?